E olha gente, em Juazeiro do Norte, 51 quilos de cocaína foram apreendidos no bairro Triângulo. Essa droga estava escondida dentro de um veículo, o veículo é transportado por um caminhão cegônia. Após uma denúncia anônima, equipes do núcleo de combate ao tráfico de drogas, as equipes foram até um posto de combustíveis, onde lá estava o caminhão cegônia, né? Que, inclusive, a informação é que estava vindo de São Paulo, aliás, de São Bernardo do Campo em São Paulo, é, do estado de São Paulo. Um cão farejador detectou a droga. No painel do automóvel, as equipes encontraram 50 pacotes, esses tabletes aí de cocaína. Toda a droga e o motorista do caminhão foram conduzidos para a delegacia regional, lá em Juazeiro do Norte, da Polícia Federal, né? Ele foi ouvido, prestou esclarecimentos e foi liberado, né? E foi liberado. Mas aí, é importante a gente salientar, né? Porque não tinha como o motorista também ver, saber se... Fazer uma inspeção nos carros para saber se tinha droga, né? Você vê só, vem tantos carros em cima. Como é que ele vai adivinhar que dentro de um tem droga, né? Não tinha como. Então, tá aí o cão farejador aí da polícia e acabou detectando. Deve ter feito a revista em vários carros, em todos, né? Em todos os carros. E quando foi detectado aí, através do cão farejador, foi encontrado aí toda essa droga. É muita droga, meu amigo. Isso aí já para abastecer, final de ano. E essa droga estava vindo, sabe para onde? Fortaleza. Isso, mas foi interceptado lá no interior, tá? Estava vindo para Fortaleza. Chegando aqui, os elementos iam botar a mão aí nesse carro. E o carro recheado de droga, né? A polícia agora vai fazer aí a linha do tempo. Já sabe que saiu de São Paulo, lá de São Bernardo, do campo, lá em São Paulo. E o destinatário, né? Para chegar até o destino Fortaleza, onde seria entregue. Quem seria o dono desse veículo? Quem seria o dono de toda essa carga aí, ok? Tchau, tchau.